Olá pessoal, é o Paulo Aquino, vou dar mais uma dica para você das especificações dessa placa-mãe MS7613 1.0, isso aqui é uma LGA1156, ela vai do processador i3 ao i7 e Xeon X3430 até o 3460, só que passou do processador i5-650, tem que atualizar a BIOS senão não dá vídeo, não sobe outro processador, tem que atualizar a BIOS, esse é o i5-650 i5-650, esse é o i750, i750 é quadricor, ele não sobe se não atualizar a BIOS e esse aqui é o Xeon X3430, vai até o 3460, se não atualizar BIOS não adianta que não vai subir isso são nas maioria das placas LGA1156, processador quadricores, eles não sobem se não atualizar a BIOS essas placas-mãe verde, a maioria, dependendo do modelo assim, a maioria é HP, tá? é fácil HP, HP se você não colocar os dois cooler, ele fica dando mensagem de ventoinha e vai ficar desligando sozinha ela aceita 16 GB de memória DDR3, o máximo é 12800, que é frequência 1600 então, vamos ligar ela vamos ligar ela bom, ligou ele demora um pouquinho para esquentar eu ponho o processador aqui, já deu o vídeo, ó tá dando mensagem de erro de ventoinha porque eu coloquei um aqui só para o processador, mas está faltando a X-FAN então aqui, se não colocar essa ventoinha, ela fica dando essa mensagem vermelha aqui só colocar aqui, resolve o problema também para colocar outro processador acima desse 650 somente atualizando o BIOS então, é isso aí pessoal, obrigado, até mais ó, se vocês não tiverem placa, não comprem mais 1156, tá? tá muito ultrapassada o preço de placa-mãe é tudo o mesmo preço não importa qual que é, qual geração é tudo o mesmo preço então, pule para longe dessa daqui, tá? se você tem ótimo atualize BIOS eu vou fazer playlist só de atualização de BIOS então, é isso aí pessoal qualquer coisa, você se inscreve no canal faz suas perguntas eu respondo rápido, tá? então, é isso aí não esquece de dar os likes e se inscrever no canal o canal é novo 510 vídeos obrigado, tchau